Se a gente começar a falar não vazar, não esquece, pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que que porventura a BIN está fazendo? O que é que você está habilitado, a gente não tem vácuo de decisão. Não vai ter a segunda chamada de decisão, não vai ter revisão no vácuo. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar suco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, e depois das eleições será mais difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que ilumine a possibilidade do vácuo de decisão, no dia seguinte todo mundo reconhece de fim de paro. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Isso é isso. UAU 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 Obrigado.